oi pessoal tudo bem hoje eu vou fazer uma manutenção nesse vaso de peperônia da minha esposa nós já compramos faz algum tempo ela está com o substrato original ainda ela está muito debilitada olha substrato estranho esquisito então eu vou fazer uma troca de substrato por terra vegetal mais ou menos 50% de terra vegetal e 50% de material de composteira para dar uma melhorada nela vou fazer também uma pequena poda aqui para tirar esses galhos e pés para ela ver com uma brotação melhor eu já reduzi bastante o galho da peperômia agora vou plantar é muito simples também de fazer a muda da peperômia é só cortar um galhinho de preferência bem próximo aqui ao internoide né e plantar aqui é aqui que vão sair as raízes pronto o vaso está pronto é importante que o substrato tem uma boa drenagem e é uma planta que não gosta de sol direto o sol queima ela tá então coloca numa posição assim de meia sombra ou bastante luminosidade que ela vai gostar muito a poda também a poda pode ser feita evita deixar cortar um pouco acima e deixar essa ponta porque não vai haver brotação né a brotação vai sair aqui então poda bem pertinho assim assim a gente pode fazer uma manutenção da nossa planta através da poda agora vou regar e vamos aguardar para ver o resultado e depois de algum tempo olha como ela cresceu e tá bonita há mais ou menos três meses que eu fiz essa poda essa renovação do vaso foi antes do inverno e agora com a chegada da primavera ela vem com uma força total esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e até a próxima e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri